Mariana já não tem mais onde colocar o lixo da casa. O jeito é tentar equilibrar um em cima do outro. Situação caótica, o lixeiro faz mais de 15, 20 dias que não tá passando, acredito que vai fazer um mês, né? Aí eu fiquei esperando, esperando, nada de passar. A situação da Mariana é a mesma de todos os moradores da Vila Concórdia. Na rua São José, as lixeiras estão transbordando de tanto lixo. Na Vila Concórdia, a situação dos moradores é praticamente a mesma em todas as portas que a nossa equipe passou. Em algumas dessas portas, a situação tá tão complicada como essa aqui, já não tem mais onde colocar o lixo, porque os moradores estão pregando pregos nas árvores pra conseguir colocar mais sacos de lixo. A gente percebe que a lixeira é mais ou menos dessa altura. Só que eles foram colocando, 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 como não cabia mais, e então eles encontraram essa solução pra que os animais não acabem rasgando os sacos de lixo. Todas as portas aqui estão na mesma situação. A gente percebe aqui, olha, é tanto lixo e uma alcheira tão grande que isso tá incomodando muito os moradores, que, repito, dizem que o lixo já não é colhido aqui na região há mais ou menos 20, 25, 30 dias em alguns setores. Aqui nas proximidades, os moradores nos contaram que o caminhão de coleta já passou, mas deixou muitas quadras sem essa coleta de lixo. Quem mora aqui já não suporta mais. Quem tem comércio reclama que já tá perdendo até cliente, por causa do mau cheiro, que ninguém merece. Péssimo pra mim, péssimo pros clientes. Percebam que o movimento caiu, né, terrível pra saúde, prejudica todo mundo. Aqui tá difícil, né, aqui tá difícil a situação aqui, como vocês tão vendo aí. É lixo um enribo do outro aí e não tem provisão de eles pegarem o lixo, né. A crise do lixo em Goiânia já virou uma novela que parece não ter fim. E esses capítulos se desdobram mesmo com a empresa nova já em operação na capital. Nós estamos com 13 dias aqui na região nossa aqui, que não passa o carro da Comuso. É a situação que tá a rua que nós estamos vivendo. O mau cheiro vai lá dentro da casa da gente lá. A gente não aguenta mais ficar nem no portão da casa. Com um contrato de mais de 470 milhões de reais por ano, o consórcio Limpa Gin começou a operar em Goiânia no último dia 22 com a avaição mecanizada na cidade. Mas enquanto as vassouras mecânicas passam pelas principais ruas, alguns bairros amargam o mau cheiro. Hoje, a coleta de lixo em Goiânia é feita pelos servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia e também por funcionários da empresa que ganhou a concessão. A Limpa Gin deve assumir 100% da coleta só no dia 27 de maio. A empresa diz que todos os serviços de coleta de lixo doméstico, entulhos e coleta seletiva serão feitos em todas as regiões de Goiânia a partir do dia 24 de julho. Serão 45 caminhões para coleta domiciliar, 18 para coleta seletiva, 128 caminhões e equipamentos para remoção de entulho, além das 24 varredeiras mecanizadas para todas as regiões. Nos dois primeiros dias de trabalho, a empresa Limpa Gin disse que recolheu mais de uma tonelada de lixo só nas regiões norte e leste da cidade. Música Música Música